A gente não tá de letra, tá de... Puxa, né? Não tá de letra Claro, não tá de letra Não, 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 mas Falei pra essa passar a carro E por que? Tá pedindo ali Tá pedindo ali Tem essa carro O que tem que ficar com a calha? O que tem que ficar com a calha? Não, não tá de letra Não vai ficar acendando, não tem som Tá grandão Tem um som da carro Tem um lugar que o senhor Tem um lugar que o senhor Tem uma duas câmeras Deixa eu ver Deixa eu passar esse aqui ó Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Vamo embora Vamo lá Vamo embora Vamo lá Vamo lá Vamo drinks aí, vamo É acertão, né? A gente que eles vão ter, né? Vamos ver Quero ver, né? O que é que vai passar na filinha do rolo? A fila do rolo de cilula L? Vamos lá! Aí! Vamos lá! Vamos lá! Vou lá! É que vai passar na fila! Esquire! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! oi, sabia que é esse negócio aqui? sabia que tinha uma adiante da Bidemura, o cara não é bem chegado a jogar não, né? o que? não é, sabia? as coisas estão escrevendo um lado, sentando um fred assim de social está indo muito rápido ei, está indo muito rápido a gente vai pegar dinheiro, Bidemura vim 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 dá 3 minutos já oh está onde é mesmo, o escritório? é lá em cima do pé, lá em cima ali ó no 7º andar do escritório Obrigado. A gente deve ter usado as copas de visólios de beleza. Sabia? Aqui ó. A ponta de trás vai dar. Tem cama aí ó. Montei em cima. Do lado. Olha lá, corta de andal. Vai para lá. Falou. Corta de andal. Rapaz. Corta de andal.